Oi povo, tudo bem com vocês? Quem é vivo sempre aparece e eu apareci gente, eu voltei. Hoje eu vim trazer um vlog pra vocês. Hoje é domingo, eu não sei que dia, eu esqueci, mas eu vou colocar aqui pra vocês. E hoje eu vou gravar um vlog pra vocês, porque hoje vai ter um chá da tarde com as minhas amigas, que são minhas amigas de colégio, da infância, são minhas amigas da vida inteira. E eu tô com dificuldade pra gravar, gente, porque eu tô gravando no celular. Aí eu tô olhando pra cá, mas tem que olhar pra cá, né? E eu vou levar vocês comigo, vocês vão conhecer minhas amigas, vão conhecer um pouquinho da minha família. Eu espero que vocês gostem, que vocês se identifiquem um pouco, né, gente? Porque eu tô fazendo esse de coração pra vocês, tá bom? Não reparem no meu cabelo, tô fazendo uma doida, mas é porque eu acordei agora. E eu vou trabalhar, vou dar uma arrumadinha ainda, mas o look já tá pronto, ó. Vou de sobretudo, que aqui tá um pouco friozinha, vestidinho de coruja, botinha no pé. Vou só dar uma arrumadinha no cabelo e fazer a sobrancelha, né, que tá horrível. Mas é isso. Espero que vocês gostem desse vlog, pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor, tá? Pra vocês saberem um pouquinho como que eu sou, meus amigos e tudo mais. E se vocês gostarem desse vídeo, eu vou fazer muito mais vlogs pra vocês. Com a minha família, com meus amigos, com desafios. Então, se você gostar desse vlog, que vai ser bem rapidinho, mas vai ser legal, dá já um like pra mim, tá bom? Se inscreva no canal e me diz aqui no comentário o que vocês acharam, tá bom? Um beijo e vamos começar esse vlog aí. Vem comigo! Essa aqui é minha irmã, gente. A Karina. A Luiz tá muito ruim. E essa aqui é a minha sobrinha, Mindinga. Sai! Sai! Ela vai sair assim no YouTube, gente, ó. Depois eu vou colocar a fotinha dela aqui do lado, pra vocês verem como que ela é de verdade. Mas ela é assim, ó, Mindinga. E o filho dela fica sempre aqui com ela, o Picolé, ó. Pegando o ursinho pra nós brincar com ele, ó. Pico! Joga na Laís, Pico, isso! Aí, Laís, ó, com o ursinho em cima de você. E agora eu vou lá e daqui a pouco eu mostro pra vocês minhas amigas. Tchau! Essa é a Ângela. Essa é a Aline. Essa é a Luana. Essa é a minha amã, Nara. Essa aqui é a Leia, gravidinha. É vlog, gente. Deixa vocês verem lá na internet. Essa é a UPM. É a dona da casa. E a gente vai fazer um chazinho daqui a pouco que a gente volta. É na rua, não é? É um barzinho. Aí eles puxaram uma tenda pra fora, assim, o barzinho. Aí eles ficam na rua, mas é da hora. Tu é foto, é vídeo. Ai, gente, eu sou tão doida que eu... Acabei de voltar da casa da minha amiga. Esqueci de finalizar o vlog. Mas a noite foi muito legal. A gente se divertiu muito, 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 muito. E de quebra, olha que eu ainda consegui trazer pra casa. Porque a gente levou dois pudins salgados, refrigerante, bolo de chocolate. Comemos muito. E a gente não aguentou comer tudo. Aí eu ainda trouxe um pudim pra casa. Olha isso. Olha isso, gente. Minha família nem gostou, né? Vou mostrar pra vocês. Meu pai e minha mãe já estão devorando todo o pudim. Olha o pai, o pudim. Hein, pai? Tá gostoso? Dá a joia, assim, a joia. Obrigada. Mãe, tá gostoso o pudim? Maravilhoso. Fala obrigada, menina. Obrigada, menina. Depois, quando tiver mais, manda mais que eu quero. Então é isso, gente. Obrigada, Léia. Obrigada, Luciene, Aline e todo mundo. Eu entro lá no instante. Ai, galera. Eu entro lá, Luciene. Luciene. Quem mais? Aline. Joana. Joana. E quem mais? Karina. Camila. Dá tchau, galera. Vou finalizar o vlog. Dá tchau, mãe. Tchau. Tchau, papi. Tchau. Tchau, Laís Mendinga. Tchau. Então é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Dá um like se vocês gostaram, que eu vou gravar mais vlog com a minha família, meu pai, minha mãe, todo mundo. Olha aqui o meu paizinho, a carinha dele, ó. De bravo. E o picolé, né? O picolé, gente. Então é isso. Beijo, fique com Deus. Tchau. Ih, cachorro. Tchau.